Quinta-feira, 8 de junho, na novela bíblica Os Dez Mandamentos, Apuk e Jairo reconhecem a mulher da casa de Senet e lhe dirigem sorrisos. Sentindo ciúmes, Dathan agarra o braço de sua esposa e exige uma explicação. Safira declara que nunca se deitou com outro homem e, magoada, pede que ele se afaste. Ramses procurei Kenny na prisão do palácio. Bina percebe a tensão entre Dathan e Safira e tenta descobrir o que aconteceu. Apuk e Jairo zombam da situação. Joquebede percebe a tristeza de Safira e tenta confortá-la. Eliseba pede para a esposa de Dathan continuar a caminhada ao seu lado. Ramses ordena a libertação de Kenny. O rei instrui o oficial a abraçar Pepe. Nefertari triste relembra momentos ao lado de Moisés e tem um acesso de raiva. E Kenny se emociona ao reencontrar seu filho. Moisés aponta com seu cajado para o deserto solicitando a orientação de Deus para o caminho a seguir. Um vento forte começa a soprar e a areia do deserto se move em espiral. Subitamente um imenso abismo se forma como se a areia estivesse sendo drenada por um ralo. Uma coluna de nuvens surge para guiar os hebreus pelo caminho. Ramses conversa com Nefertari e pede desculpas por não tê-la ouvido anteriormente. Mequetri tenta se desculpar com Thaís, mas ela solicita que ele respeite o seu tempo. Simulti entrega os restos mortais de José a Moisés. Bezalel consola Leila em sua dor. Moisés se alegra ao notar a presença de Radina. Apuque agradece a Oséias por ter salvo a vida de Jairo. Arão pede a seus filhos que compreendam o feitor. Abigail e Zelofiade se animam com o futuro ao lado de seu bebê. Tatã pede perdão a Safira e eles se reconciliam. Miriam entoa uma canção para seu povo. Nefertari se desculpa com Caroma enquanto a serva informa que Radina partiu com os hebreus. Pazer parabeniza Ikeni por sua coragem. Os hebreus continuam sua jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Nefertari fica devastada ao recordar-se de Amirhotep. Enfurecida, a rainha revela a Ramsés seu desejo de ver Moisés morto. Ramsés tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é provocado por ela e acaba concordando com a ideia de assassinar Moisés. Para não perder as próximas emoções da novela bíblica Os Dez Mandamentos, se você não é inscrito aqui do canal, inscreva-se no canal Resumo Online da TV, deixe o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho